E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje com o Try On Haul, pra mostrar pra vocês algumas das peças que eu recebi da Fashion Nova. Tenho aqui várias e várias pecinhas pra mostrar pra vocês. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Thay, o que é conteúdo de moda, streetwear, sneakers. Eu vou deixar aqui minhas outras redes sociais, se vocês quiserem conhecer um pouco mais. Quem não conhece, né, que não me acompanha ainda. Eu trabalho com a Fashion Nova já há alguns meses e eu amo o site deles, amo a marca. Porque você consegue montar vários looks com as peças deles. Tem looks pra todos os estilos e pra todas as ocasiões. Então, se você curte o meu estilo, com certeza você vai encontrar várias peças lá. E bora pro Haul, que eu já tô falando muito. Vou começar por esse que tá do meu lado, que eu tô vendo uma camiseta. Que, sem dúvidas, uma das coisas que vocês mais encontram lá são opções de camisetas. Tanto feminina quanto masculina. Vocês sabem que eu não... pra mim tanto faz. Então eu pego, às vezes, da Nova Man, que é a parte masculina da Fashion Nova. E também, às vezes, da Fashion Nova, que seria só a parte feminina. Mas eu pego de um lado e de outro e, enfim, aquilo que eu acho legal pra mim usar, eu vou pegando independente se for do masculino ou feminino. Eu tenho várias camisetas de lá e também recebi várias camisetas dessa vez. Eu adoro usar as camisetas de lá. Ah, esse aqui é essa camiseta do XX Tentacion. Peraí. XXX Tentacion. Tá meio estonada, olha. Nossa, gente, que linda. Não tem nenhuma escrita, nada. Tem só aqui dentro, ó. Dentro da gola aqui. Tá escrito. Tem o tamanho aqui também. Sobre tamanhos. Geralmente, camiseta, eu pego XXL ou XL. Eu sempre vejo como que é a modelagem da camiseta. Depende muito. Tem umas camisetas lá que são da parte feminina, que elas costumam ser um pouco menor. Tem outras que são over. As masculinas também, depende o formato. Então, depende muito da camiseta. Mas eu vou deixar todas as informações aí pra vocês de qual tamanho eu peguei. Também vou deixar aí como ficaram no corpo. Essa aqui, eu adorei. Próxima peça é um boné. Lá na Fashion Nova também tem algumas opções de boné. Eu peguei um cinza básico, ó. Ele tem esses rasguinhos aqui, mas ele é um cinza básico. Eu acho que é uma cor também que dá pra usar com muita coisa. E eu gosto, assim, também, gente, de pedir as peças. Geralmente, dessas marcas, pedir peças básicas, sabe? Que você consegue usar outras vezes, várias vezes. Não fica uma coisa muito chamativa que você consegue colocar em qualquer look. Então, um boné cinza, assim, ó, liso, eu consigo colocar em vários looks. E mostrar várias opções pra vocês aqui. Já que eu tô mostrando acessórios, vou mostrar também essa bag que eu peguei. Eu tô muito nessa vibe de usar bags, assim, na parte, tipo, transversal, assim, sabe? Usar ela atravessada, assim, no corpo. Eu tô amando usar bolsas, assim. Até comprei esses dias uma da Vans também. E eu pedi essa aqui da Fashion Nova. Ela não tem muitos divisórios, ó. Tem só esse aqui do lado, ó. Mas ela é bem, bem bonita. E eu acho que é algo bem básico também, sabe? Que eu consigo... Como ela é lisa, ela não é muito grande, ela não é muito pequena. Eu consigo colocar ela, eu tô saindo ali, tô com um look aleatório, vou jogar essa bag por cima pra... Sabe? Pra o que eu precisar. Então, gostei dela também. Eu acho que é uma boa opção aí pra ser algo mais essencial. Vamos abrir mais um. Opa, tava aberto. E é um moletom. Ó. Descritazinho amarelo. Atrás ele é liso. E dentro ele é um pouquinho peluciadinho, ó. Outra peça que eu adorei também foi essa calça cargo, que ela é nesse tecido mais fininho, sabe? Mas ela fica bem linda. Aqui, ó, pra você ajustar se precisar. E tem os bolsos. Tem esse bolso que ele é meio na frente e lateral. E tem esse bolso aqui que ele é na frente, ó. Cargo. Aqui na perna, se você comprar ela e acha que ficou muito larga ou algo assim, quiser ajustar, tem esse velto aqui, ó. Que você consegue apertar na perna ele. Assim, ó. Apertar. Fica mais reta. Outra coisa que você encontra muito na Fashion Nova é muitas calças pra todos os gostos, todos os estilos e ocasiões, como eu falei antes. Então, calça que não falta lá. E eu escolhi essa aqui vermelha. Ele é um vermelho bem, né? Eu peguei ela no tamanho XXL. Por quê? Quando eu vejo esse tipo de calça aqui, que não é jeans, não é moletom, é um tecido diferente, eu tento pegar um pouco maior. Porque eu quero que ela fique mais baggy e eu tenho medo que esses tecidos acabam deixando a modelagem da calça mais justa. Então, eu costumo pegar sempre nesses tecidos diferentes a calça maior possível. Acho que vai vestir bem. É bem bonita. Essa é um 2X. Então, seria XXL. Ah, ela tem uns detalhes aqui, ó. Tipo, uns cortes, ó. Bem da hora. Bem diferente. Gostei dela. Essa estampa também gostei. Eu acho que ela com essa calça vai ficar bem legal. Gostei. Eu adoro, tô adorando essas peças mais de basquete, sabe? Dos times, eu adoro. Ela tem o amarelo, o roxo, nos dois lados, assim, ó. Metade de cada lado. Aí uma manga é no roxo e a outra é amarela. E nas costas tem Los Angeles. Ela é estilo bomber. Sabe, jaqueta bomber? Ó, dentro ela tem esse... Esqueci o nome. Mas ela é assim, ó. Dá pra ver, né? Ainda na vibe de basquete, NBA, eu também escolhi essa jaqueta. Tô olhando pra ela aqui porque ela é muito bonita. Mas eu escolhi essa jaqueta que tem a logozinha de todos os times. E eu amo, amo, amo essa peça. Eu já tinha visto outras peças. Ela é inspirada em alguma peça específica. Mas essa aqui é muito bonita. Eu amei ela. Gente. É muito bonita. Muito bonita. Ela tem esse jeans aqui, claro, que automaticamente o jeans claro facilita você fazer combinações. Fazer, sabe, montar o looks com ela. Então eu adorei essa jaqueta por ela ser assim. Ela tem esse jeans aqui, ó, mais claro. Na manga é tipo um creme, um beige mais escuro. O punho aqui, ela tem essas duas listras em preto que também tem aqui na gola. Ó, aqui tem o simbolzinho da NBA. E eu peguei tamanho 2XL. E a logo de todos os times. Eu acho muito, muito, muito bonita. Paixão essa jaqueta. Pra quem gosta de basquete vai entender. É muito bonita. Eu amei. Outra peça que você encontra muito lá na Fashion Nova é a famosíssima parachute pants. Tem muitas opções lá. Eu vou deixar uma foto aqui com uma das minhas favoritas também, que ela fica bem bag em mim. Mas eu amo ela, amo vestir ela assim. E aqui eu tô vendo que tem mais uma. Ela é meio marronzinha. Vamos abrir, né? Eu adoro usar essas calças. Eu acho que elas conseguem ser estilosas e confortáveis. Muito, extremamente confortáveis. A maioria é nesse tecido mais molinho. Então fica bem confortável e fresquinho também. Que linda. Eu não lembrava dela. Ela tem esse elástico na cintura. Ó, elástico na cintura. Eu peguei tamanho XL dela. XL. Tem esses bolsos aqui na frente. Tem até um zíper aqui. Esse aqui, ele é só com esse fechinho, né? Mas esse aqui tem o zíper. E aqui na... Geralmente, gente, a parachute pants, ela tem esses ajustes. Tanto na barra da calça, quanto na cintura. Essa aqui na cintura é diferente. Mas na barra tem esse ajuste aqui, ó. Como todas as outras. Geralmente, quando eu tô usando uma parachute pants e ela é um pouco mais larga, ela acaba ficando mais bag, ela acaba arrastando. Então eu adoro, porque eu consigo com isso aqui, ajustar e fazer com que ela não arraste. Ou não pise na barra da calça. Acho que é um negócio muito funcional. E essa cor aqui também é muito boa. É uma cor muito versátil. Você consegue fazer muitas combinações. Eu percebi que eu não costumo montar muitos looks coloridos. Eu sempre fui muito do preto. E aí, conforme eu fui criando conteúdo, eu fui... Eu acho que também amadurecendo. Eu gosto muito de cores neutras nos meus looks, sabe? Então vocês podem ver que tem muita peça clave, colorida. Porque eu também crio conteúdo e eu gosto de ter outras opções. Mas no dia a dia, gente, eu uso muitas peças neutras. O cinza, o marrom, o preto, o branco, o bege. Vocês vão ver várias peças aqui com essas cores. Não lembra disso. Caramba, ele é assim, ó. O baby, sabe? Que você fecha assim. Inconfortável. Sabe aquele que você passa assim, que é... Muito bom. Um esqueleto aqui, o coração. Ai, aqui tem o rosto. Achei muito louco isso, gente. Costas. Também tem essa estampa. Mais uma parachute pants. Agora no branco. Eu queria muito uma parachute pants branca. Então eu encontrei lá na Fashion Nova. Ela é tamanho GG. E como eu falei, as parachute pants, você... Se você pegar um tamanho maior, tá tudo bem. Porque ela tem ajuste. Isso é perfeito. Obrigada quem inventou essas calças. Tem um ajuste aqui na cintura. Você puxa. Aqui, ó. E você aperta ele na cintura. Ó, ele fica todo franzidinho assim. Porque ele tá ajustando, né? Só você consegue apertar na cintura. Eu acho que essa aqui, ela é um pouco transparente, tá? Ah, não vou mentir, ó. Tá parecendo que é um pouco... Um pouco transparente. Ela tem esse tecido mais fino. E aqui, ela não tem bolso. Mas ela tem tipo um franzido aqui também. Um franzidinho assim, ó. Que fica esse detalhe quando você tá usando ela. E na perna também tem esse ajuste, ó. Aqui, como eu falei, que é perfeito. Um short. Ó, o short eu peguei tamanho M. Gente, eu tenho muito essa questão assim com o short, sabe? Porque eu tenho a perna bem fina. Eu sempre tive a perna muito fina. E aí, pra shorts, eu prefiro pegar um tamanho menor. Pra não ser tão desproporcional. Eu, claro, dependendo do short, eu gosto de usar ele mais bag também. Mas, no geral, eu pego um tamanho menor sempre. Pra ficar mais certinho, sabe? Na real, o tamanho seria M, né? Pra mim usar. Mas aí, nas calças, eu exagero um pouco. E no short, eu deixo o tamanho ideal. Então, esse aqui é o M. Ele é um... Nossa, bem bonito. Ele tem esse tecido aqui, ó. Vermelho. Acho lindo. Vou poder botar com uma camesta branca. Tem o ajuste aqui na cintura, se precisar. Tem os bolsos aqui atrás. Mas esse tecido é muito maneiro, cara. Muito maneiro. Ó, tem a aberturinha que tem os shorts normais de... Mais esportivo, né? Tô me imaginando um look com ele. Jordan 4, meia alta, bonezinho, camiseta branca. Adorei. É uma camiseta. Já aproveitando pra dar essa dica. Tá muito em alta essa vibe de sobreposição. Colocar uma camiseta com... Como se fosse outra camiseta embaixo. Ou a camiseta por cima do moletom. Sabe essa pegada que eu... Gente, eu adoro isso. Eu adoro, adoro, adoro. Até tem uma camiseta da Bape. Que eu postei uma foto. Que ela é maravilhosa. E é bem essa pegada aqui, ó. Eu até lembro que eu vi essa no site. Eu fiquei... Mano, vou ter que precisar pegar ela. Porque ela é bem como eu acho muito foda. Tamanho XL. Tem essa estampa aqui, ó. Miami na frente. Tem esses detalhes mais racing mesmo, sabe? Ó, auto racing. Não sei se vocês estão conseguindo ver que ela é laranja. Caramba. Gente, mas ela é muito bonita. Ela é muito, muito bonita. Tem uma parachute pants. Acho que eles colocaram isso aqui, ó. Meio que pra ficar aquela vibe aparecendo a cuequinha assim em cima, sabe? Mas aqui tem um elástico. O ajuste também. Aí ela fica, ó, certinha na cintura. O tecido dela. Ela é mais grossa que a branca que eu mostrei. É um tecido mais grossinho. Aí na perna, ela não tem bolso. Mas tem essa listra aqui, ó. Lembrando um pouco aquelas calças de taquitel. Ó, tem esse detalhe da listra que eu falei. O ajuste aqui na perna. Porque ela fica bem bag, ó. Você pode usar assim também, como você preferir. Atrás lá não tem bolso, nada. Tipo, aqui é a parte de trás, ó. Ela não tem bolso. Eu adoro as peças de lá, porque eu acho que tem uma qualidade boa e tem muitas opções. Voltei de óculos. Gente, eu não enxergo nada sem óculos. Mas me incomoda às vezes o reflexo. Ai, é uma calça. Tamanho GG. Ela é nesse royal, royal. Aquele ajuste babado na cintura. Tecido grosso, tá? Ele é duplo, parece. Parece que é um tecido duplo, hein. É bem grossinho, bem bom. Tipo, bem suave, assim, pra você usar. Caramba, vem tanta coisa dentro aqui. Que estranho aqui, ó. O bolso aqui, na... Ela é cargo, né? Praticamente ela tem o bolso aqui do lado, na lateral. Eu amo essa cor. Adoro fazer combinações com essa cor. Acho que fica lindíssima. Eu acho que essa cor, gente, combina muito comigo. Eu não sei o porquê, mas eu acho que essa cor é a minha. Achei mais uma peça aqui, que é das minhas favoritas, que vocês vão entender. Esse casaco do Milwaukee Bucks. É muito, 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 muito bonito. Com as cores do Bucks aqui. Tem capuz. Atrás tá escrito Bucks. Ele tem esse forro dentro. Então, ele é tipo duplo, sabe? Pra um dia que tem um pouquinho de vento, algo assim, é perfeito. Esse tom de verde, sabe? Esse verde mais escuro, assim. Eu adoro. Você pode ajustar, né? Se quiser. E vai ficar bem mega. Eu acho que vai ficar bem legal. Eu vou fazer mais conteúdo sobre essas peças lá no meu Instagram, no meu TikTok, que vocês já sabem. Então, vão ali procurar agora que o vídeo vai acabar. Vou também deixar o link do site da Fashion Nova e embaixo a referência de cada uma das peças que eu mostrei aqui pra vocês colocarem lá no negocinho de pesquisa o nome da peça e vocês já vão encontrar elas. Abri o site da Fashion Nova pra mostrar pra vocês mais ou menos como funciona. Eu sempre deixo o link do site no Instagram, nos stories ou também aqui na descrição desse vídeo. Eu sempre deixo o link e sempre deixo um nome da referência pra cada peça. Por exemplo, se você gostou no vídeo que eu mostrei do casaco do Bucks, é só copiar na descrição do vídeo o nome completo que vai estar no site e colar lá no site da Fashion Nova. Vai naquela lupinha que tem em cima ali, coloca a descrição que você copiou. Vai aparecer, se o produto estiver disponível, vai aparecer. Tem casos que não aparece nada, é porque o produto já tá esgotado mesmo. Mas se aparecer, é só você acessar o produto e vai mostrar lá os tamanhos disponíveis. Você seleciona o tamanho que você quiser. Depois coloca lá adicionar na bag, né? Que é na sacola pra compra. E finalizar a compra. Eu vi que eles aceitam Paypal, aceitam também cartões internacionais, né? Pra finalizar a compra. Ou finalizar direto pelo Apple Pay. Então é mais prático também, eu acho que fica bem mais rápido assim. E eles entregam sim pro Brasil. Eu sempre recebo essa pergunta. Eles entregam pro Brasil, eles entregam pra todo o mundo. Eu recebo geralmente as coisas em 15 a 20 dias. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu acho que é legal você testar a primeira compra. Comprar uma peça só, sabe? Tipo, uma camiseta, uma calça, um boné, algo assim. Tem peças lá no site a partir de, tipo, 2 dólares que dá pra você fazer o teste. Pra ver mais ou menos quanto tempo demora, se vai ter alguma taxa. É bem aquela coisa, sabe, pra testar. Mas claro, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Que assim que der, eu já vejo pra ajudar vocês. Pra quem sempre me pede, eu tenho 1,70m. Então se isso servir como alguma referência pra vocês, pelos tamanhos, né? Que eu escolhi também. Já deixa o like aí, já deixa um comentário. Já manda pra alguém esse vídeo também. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E até o próximo vídeo.